E aí galera, eu sou o Rob Dato, esse é o nosso Papo B, e desta vez eu vou falar aí de algo que eu ainda não comentei nos Papos Bs. Um Western. Por isso que eu vim todo aqui vestido a caráter, não é? E vamos começar de cara com um espaguete Western dos mais famosos de todos os tempos, tá? Jango, o original com Franco Nero, dirigido por Sérgio Corbucci. Roda aí a nossa vinheta e já voltamos já! E aí 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 É isso aí galera, como eu disse a vocês aí, estou todo vestido a rigor hoje para falar então do nosso primeiro Western aqui do Papo B, né? Que é logo de cara um Euro Western, um Spaghetti Western, que é justamente o Jango, o original aqui com Franco Nero, tá? Cara, esse filme é considerado um dos melhores filmes dentro desse subgênero aí dos Euro Westerns, né? Spaghetti Western, para quem não sabe, é uma denominação aí que é utilizada para os Westerns feitos na Europa, né? Os Euro Westerns, né? Que geralmente eram filmados na Itália ou Espanha, né? Por isso colocaram aí o nome de Spaghetti, né? Para fazer uma alusão à Itália E esses filmes eles foram muito populares nos anos 60, principalmente a partir de 65, né? Com o lançamento aí do filme por um punhado de dólares, né? A Festival of Dollars, do grande Sérgio Leone Que estourou aí mundialmente, foi um grande sucesso comercial, né? E levou aí ao conhecimento do mundo inteiro dos filmes de Westerns produzidos na Europa, tá? Esses filmes eles começaram a ser produzidos no começo dos anos 60, logo após a derrocada dos filmes de Gladiadores, né? Que eram aí o outro grande produto dos filmes do cinema europeu da época E os investidores resolveram apostar então em filmes de Westerns, né? Viram que tinha um público na época crescente desse tipo de cinema, né? Geralmente os filmes eles eram italianos com produção espanhola Eles utilizavam principalmente as locações da Espanha, né? Algumas paisagens da Espanha que lembravam bastante, remetiam bastante ao Velho Oeste americano E utilizavam lá pra fazer os seus filmes, né? De maneira barata, pra não ter que fazer a produção nos Estados Unidos, que seria muito mais caro, né? A Europa inteira praticamente foi envolvida com esse tipo de cinema, tá? A França foi muito envolvida A Alemanha investiu dinheiro principalmente, né? E a 90% aí das produções elas eram italianas, né? Coprodução com a Espanha Renderam muitos atores a italianos, inclusive o próprio Franco Nero Que é o astro do Django, né? O Eduardo Farrado, que tá aqui no Django Também fez inúmeros espaguete Westerns, né? Ele faz o vilão aqui, o Major Jackson E a história desse filme é o seguinte, cara O... o Sérgio Corbucci, né? Que é o diretor Ele queria fazer um Western diferente Um Western inovador na época, né? Só que ele não tinha dinheiro Então com base aí num fio de ideia Eles começaram a filmar o Django, né? Dizem, né? No making-off do filme Que quando eles estavam filmando Foi quando estourou por um punhado de dólares Do Sérgio Leone, né? Que inclusive tem um plot muito parecido com esse filme, tá? Que é o do forasteiro que chega na cidade Devastada Por uma briga de duas gangues, né? De dois grupos diferentes, né? Que é a mesma ideia do Yojimbo Do grande clássico Yojimbo Do Akira Kurosawa É... Os Westerns italianos nessa época Eles estavam tomando uma... Uma... um corpo próprio, né? E estavam muito inspirados pelos filmes de samurai Os filmes japoneses de samurai, né? Tinha uma grande influência, né? Que ela é perceptível, assim Tanto nos tipos Até nas vestimentas Na forma como o filme era conduzido, né? Nos duelos, enfim Tem muitas referências Ângulos de câmera E por aí vai, né? Isso acabou sendo muito benéfico Para o cinema popular italiano Porque os Spaghetti Westerns Se destacaram muito Fizeram muito sucesso Chegaram a fazer mais sucesso Do que os próprios Westerns genuínos Que eram feitos nos Estados Unidos Então o Coburt Ele não tinha dinheiro Eles filmaram Aí começaram a filmar Tiveram que parar No meio das filmagens Porque o filme não tinha roteiro, cara Eles começaram a filmar A partir de uma premissa básica Mas não tinha um roteiro construído Aí o Coburt apelou pro irmão dele O irmão dele ajudou A escrever um script No meio da produção Eles conseguiram uma coprodução Com a Espanha E então foram colocando Outros elementos no filme E conseguiram terminar o filme, tá? Lançado em 66 Foi um grande sucesso inesperado Como eu disse Se tornando até hoje Um dos maiores sucessos aí Entre os Spaghetti Westerns Muito citado O nome Django Virou uma referência Teve mais de 30 filmes Utilizando o mesmo nome do personagem Embora ele só teve Uma sequência oficial Com o próprio Franco Nero Que veio aí anos depois E é muito inferior Já foi quando Uma outra oportunidade Eu falo da sequência do Django E o Django foi o seguinte O Corbucci Ele queria o Mark Damon Que é um ator americano Que fazia Spaghetti Westerns Pra representar o Django Só que o Mark Damon não pôde Ele tava ocupado com outra produção Na época Tava enrolado E não pôde fazer o Django Então eles resolveram Então é Fazer aí uma espécie De pré-seleção Entre alguns atores Ficou com o Peter Martel E o Franco Nero Como o Corbucci Não tinha nem ideia De quem ele definiria Como personagem Eles resolveram então Apelar pros distribuidores Mostraram as fotos E através de uma foto Eles escolheram o Franco Nero Pra protagonizar o filme Detalhe O Franco Nero Tinha 23 anos Nunca tinha feito filme nenhum E nunca tinha Muito menos Protagonizado um filme E acabou de cara Fazendo o personagem Principal desse filme E curiosamente Cai como uma luva Pra ele o personagem Ele ficou muito bom No personagem Logo na primeira cena Ele chega Andando todo ilameado Que é uma característica Desse filme A sujeira A lama Tá sempre com lama Na cidade E o Django Ele chega então Carregando um caixão Embaixo da chuva Ou seja Totalmente o oposto Do herói clássico De Wester Que chega montado No cavalo E tal Ele chega carregando Um caixão Chega na cidadezinha Antes de chegar Na cidadezinha Ele acaba salvando Uma prostituta Das mãos dos mexicanos As mãos dos mexicanos Estão batendo Numa prostituta Que é a Maria É feita pela Loredana Loredana Cadê? Loredana Ah, é um nome Diferente O nome É eslavo Que é uma loira Obviamente Então ele salva Essa prostituta Dos mexicanos Pra acabar Logo tendo Uma outra treta Com outro grupo Que é apresentado Que é o grupo Do Major Jackson Que é o ator Espanhol Eduardo Farrado Que também foi um ator Muito conhecido Dos filmes Dos filmes De Euro Western Principalmente Fez inúmeros Depois desse E ele faz o Major Jackson Que é o grande Antagonista do Django Que é dono De um grupo De americanos Que se opõe Aos bandidos mexicanos Do General Hugo Que é o José Bodalo Que é outro também Ator Espanhol Esses dois grupos Estão Em constante Embate E o Django Acaba matando O homem dos dois lados E chega na cidadezinha Então Leva a Maria Lá Que ele acabou De se salvar Da mão dos grupos Coloca ela lá No bordel Tem um único bordel No salão Da cidade Que é a única coisa Que está funcionando Na cidade Que é o que atende Os homens dos dois lados É uma espécie De território neutro Que é exatamente A mesma história De um punhado de dólares É a mesma história Do Yojimbo E o Django Logo cedo Ele já conversa Lá com o velho Que é o dono Do saloon E ele explica Que ele tem Uma rincha pessoal Com o Jackson Só que o Jackson Promete voltar Na cidade Leva os homens lá O Django Acaba matando Os homens dele E ele promete Voltar com seu exército Inteiro Os seus homens Usam lenços vermelhos Que remete a Ku Klux Klan O Corbucci Fez uma espécie De pesquisa Sobre sociedades Secretas Na época Do sul americano E é engraçado Que o Django Ele anda Com o uniforme Da União Ele fala No filme Que ele lutou Pelo norte Então imagina Os notícias Eram odiados No sul Mais um motivo Para todo mundo Ter raiva dele No filme E ele vai Através de uma vingança Porque isso Isso não é explicitamente Claro No roteiro Mas fica subentendido Que o Major Jackson Matou a mulher Do Django Então o Django Voltou lá Para se vingar Carregando aquele caixão Enigmático E quando chega O exército Do Major Jackson Cercam o Django Todo mundo fala Para ele fugir Porque ele vai ser Massacrado Pelos inúmeros homens O Django abre o caixão E saca então A metralhadora Que é a marca registrada dele E é uma das cenas Que ficou antológicas Nos westerns Com a metralhadora Ele dizima Todos os homens Do Jackson Embora o Jackson Consegue fugir Aí entra a segunda Parte da história Que vem o bando mexicano Do General Hugo Que por conveniência Do roteiro Já conhecia o Django Já tinha praticado Alguns atos ilícitos Com o Django Ou seja O Django era um bandido Ele não é um herói honrado Ele era um bandido Ele era um Assaltante de bancos Entendeu? O Django convence O General Hugo Assaltarem um banco Lá no México Lá Pegam o ouro Só que aí o Hugo vê Que o Django é muito bom É muito esperto E o Hugo não pretende Abrir mão dele Tão cedo O acordo deles era Ele deixa a prostituta Lá com o Hugo Deixa a cidade com o Hugo Pega a parte dele do ouro Depois do assalto E cai fora Mas o Hugo tem outros planos O Hugo quer manter o Django Ali junto com ele Quer fazer dele um general Quando ele tomar o México Enfim E o Django sem saída Acaba roubando o ouro Do Hugo Numa parte muito interessante Do filme E consegue fugir Quando ele está fugindo A prostituta que ele salvou A Maria Vem junto com ele Porque ela está apaixonada Por ele Mas ele não quer muito Saber dela Ela acaba levando ela junto Quando eles estão fugindo Eles voltam no mesmo ponto Onde o Django encontrou ela E o caixão Que está cheio de ouro Acaba caindo na areia movediça Ou seja Acabou Acabou Toda a motivação De todo mundo Nesse meio tempo O Major Jackson Ele está se reorganizando Com os volantes Com os policiais Do México Para capturar O bando do Hugo Que está sendo perseguido Por ter roubado o ouro E após muitos combates Muitos embates Entre eles O General Hugo Acaba conseguindo Pegar o Django De volta Como o Django salvou A vida dele Ele não mata o Django Por tê-lo roubado Só que ele quebra As duas mãos dele Arrebenta As duas mãos dele Com a sola De um Winchester Então cara Também é uma cena Muito épica Dos westerns italianos Dos westerns europeus Que é o herói Sem cavalo Sem dinheiro Com as duas mãos Fudidas Não consegue empunhar Uma arma Ele sem saber O que fazer Ele volta pra cidade Porque o Hugo Dá um tiro Na prostituta Lá Ele volta com a prostituta No saloon Pede ajuda E nisso O Hugo Embosca O Major Jackson E os homens Da polícia Emboscam o Hugo Matam Acaba com todo O bando mexicano E volta na cidade Atrás do Django Aí tem a grande cena final Que é o duelo No cemitério Que é o Django Sem conseguir segurar Uma arma Ele consegue matar Os homens Os últimos homens Do Major Jackson E o próprio Major Jackson E aí termina Então a saga De Django Cara Esse é um filme Muito imitado É um filme Que possui um clima ímpar Eu acho que é assim É um daqueles casos Em que Tudo colaborou Pra se tornar Um clássico Assim Sabe Um clássico Acidental O clima do filme É muito bom Os atores Estão muito bem No filme Embora não tenham aí Grandes atores De muito renome O Franco Nero Ele até teve Uma boa carreira Depois desse filme Ele fez alguns outros westerns Fez vários westerns Fez alguns filmes Nos Estados Unidos Mas assim Realmente Foi o papel Da carreira dele Foi o primeiro papel dele E o papel Que ele mais ficou marcado Embora ele tenha também O Keoma Que é outro personagem Clássico Dos espaguetes Também fez um relativo sucesso Fez outros personagens Fez inclusive outros filmes Junto com o próprio Corbucci Mas ele acabou sendo associado ao Django O Tarantino é muito fã desse filme Fez a sua própria versão Do seu Django Django livre Que o Franco Nero Inclusive faz uma ponta Faz uma participação Como homenagem A trilha sonora desse filme É muito boa também Foi muito utilizada Na cultura pop Do Luiz Bacalov Luiz Bacalov Que é o compositor E cara Vale muito a pena Quem ainda não viu É difícil Porque todo mundo conhece esse filme Se você não conhece Seu pai conhece Pode ter certeza Se o seu pai não conhece Se o seu primo conhece É um filme que fez muito sucesso Inclusive aqui no Brasil Na época que Exibiam filmes de western Nos cinemas afora Nos cinemas de bairro E é um dos filmes Mais conhecidos do gênero Eu recomendo muito É um filme violento É um filme com muitas mortes Com uma intriga interessante Ou seja Tudo que a gente gosta Muitos tiros na testa Muita ação de western O western Ele é muito físico É o lance do cara Pular num cavalo Cair do cavalo Cair de cima do telhado Tem essa fisicalidade Os filmes de western Que eu gosto muito E cara Sou um grande fã Também desse filme Não preciso nem falar isso Se não Não estava nem comentando Ele aqui Futuramente Comentarei outros westerns Outros euro westerns Que geralmente São feitos com menos dinheiro E se enquadram melhor Nos nossos filmes B Que são comentados No papo B E é isso galera Django de 1966 Do Sérgio Corbucci Veja, procure É um filme fácil De encontrar Pela internet Fácil de encontrar Os DVDs Para comprar Vale a pena ter esse DVD Vai por mim E é isso aí então gente Valeu Muito obrigado E até semana que vem Com o nosso Último papo B Desta temporada Ok Tchau parceiros Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho